Coisas inacreditáveis que eu tenho certeza que você não sabia sobre o Minecraft. A geração de mundo plano foi o primeiro tipo de mundo adicionado no Minecraft lá em 2009. Apenas com gramas e alguns steves andando e pulando pelo mapa bizarramente. Quando você empurra uma galinha de um lugar alto, ela fica batendo as asas e não toma dano. Mas quando ela foi adicionada lá na versão alfa, elas caíam lentamente batendo as asas, porém elas tomavam o dano de queda mesmo assim. Nos estágios iniciais do Minecraft, existia uma geração de mundo única no Minecraft que era o modo inverno. Como o próprio nome já diz, você ia spawnar um mundo cheio de neve que ficava nevando 24 horas por dia. E a chance de você criasse um mundo no modo inverno era de 25% apenas. Pra quem não sabe, a Obsidian Chorona já apareceu no Minecraft na versão beta. Ela tinha uma coloração meio azulada e era craftada com lápis lazuli. E ela ia ser usada pra você marcar o seu spawn no Nether, porém ela foi removida posteriormente. Quando o Golem de Neve foi adicionado lá na versão beta da 1.9, existia um bug que por algum motivo eles atacavam o jogador se você estivesse com um trigo na mão. Ou o Notch colocou isso de propósito. Na versão alpha do Minecraft existia um recurso de depuração que foi deixado acidentalmente no jogo. Onde os jogadores podiam gerar portais do Nether apenas clicando na tecla F4 do teclado. Uma coisa que foi muito errada por parte da Mojang foi na adição dos papagaios. Na primeira versão dele você podia domesticá-lo usando cookies. Porém pra quem não sabe, os chocolates fazem mal para os papagaios. Então a Mojang trocou o item para domesticá-lo para sementes. Ainda bem. Se você usar as ferramentas de modo que elas não são feitas para ser usadas, saiba que assim ela é gasta duas vezes mais rápido do que você utilizar ela para a coisa que ela foi designada. Uma coisa que quase ninguém sabia, é que se você colocar uma bota com encantamento Passos Gelados no suporte com armadura, ele também funciona. Usando o método para movê-lo prova que realmente funciona. Se você está pensando em ir até a borda do mundo caminhando, uma curiosidade um pouco específica sobre isso, é que indo caminhando em um mundo plano até a borda demoraria 821 horas na vida real. Você tentaria? Um dia inteiro no Minecraft demora cerca de 20 minutos na vida real. Isso significa que o tempo no Minecraft passa 72 vezes mais rápido do que um dia inteiro na vida real. Para quebrar os cristais do Andy, ao invés de perder tempo craftando o arco, e depois perder mais tempo farmando e craftando flechas, uma dica muito simples é usar as bolinhas de neve ou os ovos de galinha. Os dois são muito mais renováveis e simplificados. Em uma versão muito antiga do Minecraft, por algum motivo quando você criasse um mundo novo, você spawnava com 64 cercas no seu inventário. E até hoje não se sabe o porquê disso. Quando você dropa itens no chão ou acaba sendo derrotado, todos os seus itens ficam ali no chão e você fica desesperado indo atrás deles, né? E essa preocupação é muito certeira, porque itens dropados no chão demoram cerca de 5 minutos para desaparecer. Com a adição das novas cavernas do Minecraft, para quem não sabe, o limite de altura sendo para o céu ou cavando para baixo foi alterado, expandindo 64 blocos para as duas direções, tendo para cima o limite de 320 blocos e para baixo menos 64. O baú do tesouro que é encontrado nos navios nafragados teve uma pequena alteração. E agora, além do seu loot e seus minérios raros, você também pode ter a sorte de encontrar uma poção de respiração aquática. Com certeza já aconteceu de você criar um mundo e spawnar em um lugar ruim, como nas ilhas, na água e até na lava. Saiba que depois da 1.18, o sistema de geração de mundo foi retrabalhado, e agora o jogador só spawna na superfície. Foi encontrado nos arquivos do Minecraft uma textura do villager não utilizada, na qual seria o villager raivoso. Não se sabe no que ia ser usado, mas ia ser bem interessante. Na capa da atualização 1.6 do Minecraft, a que foram adicionados os cavalos, apareceu uma skin de villager diferente, que era uma skin azul. Porém, mesmo com isso, esse villager nunca foi adicionado no Minecraft. Muita gente acha que o caldeirão é um bloco inútil. Talvez hoje em dia ele seja, porque ele foi adicionado, na verdade, para outro propósito. Inicialmente, a ideia era fazer poções nos caldeirões. Porém, ficou um sistema muito complexo e a Mojang adicionou suporte para poções. Nos primeiros dias do Minecraft, itens como escada, cercas, cactos e lajes, por algum motivo, quando você dropava eles no chão, eles ficavam gigantes. Todo mundo sabe que para caftar a maçã dourada, você usa barras de ouro e uma outra maçã. Mas uma coisa que ninguém sabe, é que nos primeiros dias do Minecraft, você caftava a maçã dourada usando pepitas de ouro. Uma coisa que foi removida do jogo, não se sabe o porquê, é que na versão alfa, quando você tentava quebrar um cacto com a mão, você tomava dano. O que não acontece mais nas versões atuais do Minecraft. Existia uma seed secreta da versão 1.2 até a 1.6 do Minecraft, que era Dossier. Você já spawnava numa vila, que na época era muito raro, e se você fosse até o mar, você ia avistar um portal duende exposto na água. Mesmo que se você jogasse no modo mais difícil do jogo, a inteligência artificial dos esqueletos nas primeiras versões do Minecraft eram péssimas. Eles praticamente não acertavam nenhuma flecha em você. Quando você estava se afogando nas versões antigas do jogo, a cada dano que você sofresse, ele ia ficar te puxando para baixo. Isso era muito ruim e ainda bem que foi removido. Quando você encontrava uma dungeon em versões antigas, não importa qual mob seria, o spawner sempre ia mostrar um porco nele. Não se sabe o porquê disso, mas isso ficou por um longo tempo até ser consertado. Para bater um recorde mundial, você precisa de muita sorte. E para pegar as Blaze Rods, mais ainda. A chance dele dropar uma é de 50%. Duas, 25%. E para pegar as sete necessárias seguidas, seria mais ou menos 0,5% de chance. Existe uma chance de 1 em 8 quando você tocar um ovo nascer uma galinha. Mas e se você jogasse um ovo e spawnasse quatro galinhas de uma vez só? Essa chance existe, porém é quase impossível. Cerca de 1 em 4.096 ovos. Pensar no bioma mais raro do Minecraft, muita gente vai pensar que é o bioma cogumelo, né? Mas existe um bioma mais raro do que ele, que é a borda da jungle. Ele tem uma extensão de 10 a 40 blocos, e cobre apenas 0,0001% do mundo. Ou 1 em 1 milhão. Os cactos têm uma geração um pouco peculiar. E spawnam um número estimado de cactos por chunk. E pode acontecer de spawnar um em cima do outro. E com isso, explorando a geração deles, chegaram no maior cacto já encontrado no Minecraft, que tem 22 blocos de altura. Na vida real, a chance de você ser atingido por um relâmpago é de 1 em 500 mil. No Minecraft, isso também pode acontecer, porém a chance é um pouco menor. Sendo de 1 em 100 mil a cada chunk do Minecraft. Encontrar um agregado com vários minérios é uma coisa muito boa, né? Porque os minérios mais raros tendem a ser gerados com menos escala. Uma esmeralda, por exemplo, que a cada chunk sempre spawna só uma. Encontrar um agregado de 2, 13, até 4 esmeraldas é uma coisa que já é quase impossível. Mas conseguiram encontrar um agregado de 14 esmeraldas. Talvez isso seja uma das coisas mais raras do Minecraft. Porque a chance disso acontecer é de 1 em 20 quadrilhões. Esse é o mob mais raro que pode ser gerado na versão Java do Minecraft. Um zombie villager bebê. As circunstâncias pra esse mob são tão específicas, que talvez ele nunca vai ser gerado naturalmente no Minecraft. E a incrível chance dele spawnar é esse número aí, ó. Sim. Uma coisa totalmente bizarra é que quando as lulas foram adicionadas a primeira vez no Minecraft, você poderia ordenhar leite delas usando um balde por algum motivo. As primeiras versões do bot era dessa maneira. Só existia uma textura que era de madeira de carvalho, não tinha remos e se você batesse em algum bloco quando você estivesse navegando, ele simplesmente quebrava e dropava madeiras e gravetos. Uma coisa que ninguém sabia é que na verdade a bússola do Minecraft nunca apontou para o norte. Na verdade, ela fica apontando para o primeiro local de spawn de quando você criou o seu mundo. Nos primeiros dias da pior atualização do Minecraft, 1.9, por algum motivo se você ficasse pulando, você ganhava XP. As tochas tinham uma função que literalmente não fazia sentido algum. Se você quebrasse o bloco que a tocha estivesse, ela simplesmente teleportava para o bloco mais próximo. Porém, com certeza, isso não funcionava e na maioria das vezes ela ficava voando. Uma coisa que sempre falo que não faz sentido no Minecraft é as tochas ficarem acedas em quaisquer circunstâncias do jogo. Mas o que nem todo mundo sabe é que quando a tocha foi adicionada a primeira vez, era planejado dela se apagar com o tempo e você ter que acendê-la com um isqueiro. Porém, isso durou por pouco tempo e ninguém sabe até hoje por que a Mojang tirou isso do jogo. Se um bote com um baú cair em cima de um bloco de slime, ele fica quicando e do nada se quebra, dropando madeiras e gravetos. Um jeito fácil de derrotar um Warden é subindo torres e batendo nele. Mas fica atento na sua fome e, se possível, coma uma maçã dourada, porque o ataque do Warden ignora escudos e armaduras e pode causar até 45 corações de vida. O novo encantamento Passos Furtivos é muito mais útil do que parece. Além de você conseguir andar mais rápido agachado, ele aumenta a sua velocidade deitado, além de você conseguir fazer pontes muito mais rápido também. O Warden é cego e só de detecta pelo som, certo? Na verdade, não. Se você entrar no modo espectador e clicar no Warden, tem como ver a visão dele. Por incrível que pareça, os Guardians têm medo dos sapos. Ao invés de fazer uma fornalha automática enorme e não tão eficiente, a partir da 1.19 faça desse jeito. Você apenas precisa de um bote com baú, funis e o alto forno. Ele chega a ser 18 vezes mais rápido do que uma fornalha automática normal. Na versão Bedrock Edition, é possível acender uma fogueira apagada colocando fogo em si mesmo. Uma coisa que ninguém sabe é que existe um bloco mais raro do que o detrito ancestral no Nether. Pois é, e esse bloco é a Pedra Negra Dourada, que é praticamente inútil, não fazendo sentido toda essa raridade. Pra fitar um conjunto de 15 estantes pra colocar em volta da mesa de encantamento, com certeza tá no topo da sua lista de tarefas do Minecraft, né? Mas você já se perguntou o quanto de recursos exatos você precisa pra fazer isso? Calculando tudo isso, você vai precisar exatas. 90 madeiras, 45 couros e 135 papéis. Nas primeiras versões do barril, adicionada na versão Bedrock Edition, se você enchesse o baú com peixes, ele ficava com uma textura diferente. Ele ficava com uma textura diferente, mostrando que tava cheio de peixes. A barra de ferro é o item mais usado em craftings no jogo inteiro, sendo usado em 34 craftings de itens diferentes, superando até a madeira, que tem 33. Se você tem uma forma de ouro, com certeza você sofre com a superlotação de espadas de ouro. E quando isso acontece, com certeza você apenas joga ela fora. Sabe que isso é muito errado e você pode utilizá-la pra conseguir ouro. Porque colocando ela na fornalha, ela vira uma pepita de ouro. E depois você consegue transformar numa barra. Já sabemos que se cair uma bigorna da maior altura em cima do Warden lá na última camada, ele sobrevive. E uma coisa que ninguém sabe ainda é que se o Warden cair lá da maior altura até a última camada do jogo, ele sobrevive também. Por mais que não faça muito sentido, os sensores Skook conseguem te perceber mesmo se você tiver com efeito de invisibilidade. Uma coisa muito útil que muita gente vai usar com certeza, é que se você não quiser que o Warden spawne no seu mundo, existe um comando de Game Rule que faz o Warden não spawnar de jeito nenhum. Essa aí é uma coisa que muita gente vai usar com certeza. Um jeito de fazer um cercado muito interessante pra sua casa é usando os arbustos de Azaleia. Por algum motivo os mobs não conseguem pular por cima dela e é um jeito muito simples de ficar seguro na sua casa. Uma forma muito simples de você conseguir fugir do Warden é indo pra água. Ele não consegue nadar rapidamente, além de ficar totalmente preso. E ele também não consegue soltar nenhum poder quando ele estiver na água. Isso também serve pra lava. Se você não consegue encontrar de jeito nenhum uma Ancient City, se na criação de mundo você colocar a Seed, I want a Ancient City, você vai spawnar em um mundo que é só cavar pra baixo que você vai encontrar uma Ancient City. Bloco de Lama parece não ser muito útil, mas se você encontrar ele pelo mundo, parabéns. Você acabou de achar diamante. Se você encontrar um agregado de lama e cavar pra baixo, 100% das vezes você vai encontrar um diamante, cara. Isso é muito louco.